Faz algum tempo que eu fui julgado E fui condenado, solto, sem razão Juro não matei, o motivo não sei Estou no inferno chamado prisão Mas sei que um dia vou ter liberdade Provar sem maldade a minha inocência Vou mostrar ao mundo que não sou bandido Sem razão nenhuma eu fui surpreendido E foi declarada a minha sentença Certo ou errado eu fui maltratado Durante alguns anos Mas me conformo com os desenganos E com fé em Deus poderei provar Que em meu passado toda a vida Eu fui um homem de bem Mas se mereci cumprir pena de alguém Com fé em nosso mestre vou recuperar Certo ou errado eu fui maltratado Durante alguns anos Mas me conformo com os desenganos E com fé em Deus poderei provar Que em meu passado toda a vida Eu fui um homem de bem Mas se mereci cumprir pena de alguém Com fé em nosso mestre vou recuperar Com fé em seu mestre vou-num Eu fui um homem de bem Que em seu mestre vou Obrigado.